Olha o trânsito do lá pra cá O pessoal voltando da praia O pessoal voltando da praia Eu vou reto pra mostrar pra vocês o shopping Os dois novos Que bom que a Tia Sônia foi hoje, né? O luxo já foi bom mesmo, viu? Mas ela aparecia meio triste, não aparecia Ah, ela disse pra mim que ela tá se incomodando muito com a...